E aí, como é que você tá? Hoje nós vamos falar sobre a única coisa que importa na internet. Eu quero te alertar, na verdade, porque você vai quebrar a cabeça e sem resultado se você não presta atenção só nisso, que é só isso que importa. Eu tava mais cedo, entrei no perfil do Sobral, pô, sou o Fernando Sobral, acho que ele é um dos melhores marketing digital do Brasil hoje. E eu vi que ele começou a fazer uma live que ele chamou de live de consultoria, ele tá na consultoria 4. O que que essa live, ele, pelo que eu vi aqui, ele entra na live, deixa eu deixar no mudo aqui, ele entra na live e ele aceita as pessoas entrarem pra fazer perguntas pra ele. Se eu não me engano é isso aqui. Cara, isso aqui, essa live do Sobral, é uma live que o Érico ensinou a fazer há muito tempo atrás. Quando eu comecei o Insider, eu fiz o Insider, o programa de mentoria do Érico Rocha em 2020 e na época ele custava 50 mil, inclusive. Quando eu fiz o Insider, o Érico já fazia isso e ele falava pra todo mundo fazer, que é abrir live no Instagram todo dia, aceitar as pessoas na live e deixar elas te fazerem uma pergunta, você responde uma pergunta por pessoa, depois tchau, obrigado, próxima pessoa. E fazer isso todo dia, pro resto da vida. O que que é isso? Isso é produção de conteúdo. O Érico fazia isso. O que mais que o Érico mandava fazer, né? Ele falava pra fazer dois vídeos longos e sete vídeos curtos por semana, lá pra quem tava fora do Insider. Então no público, no geral, no conteúdo gratuito, o Érico falava, você tem que fazer dois vídeos longos, sete vídeos curtos. Pra gente que tava lá dentro do Insider, ele falava, você tem que fazer muito mais vídeos longos do que dois, porque o negócio está tendo mais gente, então você vai ter que crescer, não tem que fazer. Então você vai ter que fazer mais vídeo longo. O que que era isso? Mais conteúdo. Então, o que que o Érico ensinava? A criar muito conteúdo, para quando chegasse a fórmula, para quando você chegasse no lançamento e aplicasse a fórmula de lançamento, as pessoas estivessem prontas pra receber o teu produto. O Érico ensinava o lançamento. Depois você vê o cara ensinando, sei lá, o Thiago Fint ensinando o PLR, você vê o cara ensinando, sei lá, funil, você vê o cara ensinando perpétuo, cara, tanto faz o jeito de vender. Tudo isso é processo de venda, alguns obscuros, né, sei lá, o PLR pode ter umas coisas meio nada a ver, o afiliado, o dropshipping, não importa. É, todos os que foram e vieram, foram e voltaram, métodos que surgiram, cresceram, desapareceram, melhoraram, pioraram, todos eles sempre foram 100% dependentes de produção de conteúdo. Tu pode pegar agora, eu te desafio, começa a procurar todos os grandes nomes do mercado, todos, todos, todos que você gosta, que são bons, que vendem sempre, que você tem uma percepção de que estão faturando, o que que esses caras todos fazem? Muito conteúdo. É só isso. Por quê? Porque nada mais importa na internet. Só criar conteúdo. Criar conteúdo é a base de todo e qualquer negócio digital e nenhum processo de venda, lançamento, perpétuo, funil, pá, 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 nenhum processo de venda sobrevive ao longo do tempo sem a fundação, que é a criação de conteúdo. Você tentar ter um negócio digital sem criar conteúdo, é tipo você tentar erguer um prédio sem colocar o pilar da fundação, sem você ir lá, cavar o solo e colocar aquele monte de pilar no chão, embaixo da terra, para você poder erguer o prédio. Não tem como erguer o teu prédio. O teu prédio não sobe se você não tiver isso. Internet é jogo de produção de mídia. O Naval Ravikant é um cara lá do Vale do Silício, um indiano lá do Vale do Silício. Ele tem um post em algum lugar no Twitter dele, mas está no livro que os caras, o almanac de Naval Ravikant, os caras colocaram lá. Ele fala o seguinte, tem quatro jeitos de você escalar um negócio. Você pode escalar um negócio com capital, ou seja, tu bota grana no negócio. Isso é muitos negócios que crescem assim. Startup geralmente faz isso, o cara tem investimento. Tu pode escalar um negócio com pessoas, ou seja, tu sai contratando gente, porque mais pessoas é mais gente trabalhando, é multiplicação de horas de trabalho, o teu negócio escala. Tu pode escalar o teu negócio, terceiro ponto, com programação. Ou seja, eu crio um robô, eu crio uma inteligência artificial, eu crio uma automação. E aí isso faz com que eu consiga, por exemplo, se eu tinha que mandar um link manualmente para 100 pessoas por dia, agora a automação manda em um segundo para todo mundo ao mesmo tempo. Ou você escala um negócio, quarto ponto, com mídia. Mídia é isso aqui que você está vendo. Você está, neste momento, consumindo uma mídia. E mídia é talvez a coisa mais importante do mundo hoje. Todo negócio hoje precisa de mídia. Isso é tão evidente que o Elon Musk produz mídia. Ele vai lá e tuita todo dia. Que o Mark Zuckerberg vai lá no threads e fica fazendo threads todo dia. Então, até os caras com muito nome produzem mídia. Porque eles sabem que a mídia é o que faz o negócio escalar com o menor custo de todos. Para você escalar com capital, evidentemente, vai ter que botar muito capital, muito dinheiro. Para você escalar com pessoas, você vai ter que pagar um monte de gente. Para você escalar com programação, você vai ter que desenvolver uma habilidade muito difícil ou pagar um cara muito caro. Agora, olha qual que é a beleza da coisa. Na internet, você tem mídia gratuita. Isso aqui eu estou fazendo é de graça. Eu não preciso pagar nada para fazer este vídeo. Isso aqui é mídia. Ou seja, eu estou usando uma das coisas mais potentes de todas para escalar um negócio e ela não me custa nada. Agora, melhor ainda, a internet permitiu a segunda coisa. Você não precisar programar, porque algum programador já fez as coisas para você. Isso aqui que você está fazendo agora, que é vendo um vídeo no YouTube, você tem que agradecer os programadores. Isso aqui não existiria se não fossem programadores. Então, os caras programaram isso aqui, por isso eu não preciso aprender programação para fazer o vídeo, você não precisa aprender para consumir o vídeo e nem para você criar depois. Então, programação ficou entregue para você. Essa forma de escala está entregue para você. Você não precisa de pessoas na internet, por quê? Porque você tem programação entregue para você. Ou seja, você tem inteligência artificial, automação, página, tudo entregue na tua mão para qualquer pessoa que abriu um vídeo no YouTube, tutorial de graça, aprende a fazer essas coisas que antes você tinha que fazer um curso de programação super complexo, gastar tempo programando, corrigir o teu programa, errar um monte para daí ter a coisa. E você não precisa de capital justamente porque a mídia é gratuita. Agora, cara, o negócio da internet é um negócio de mídia. Ou seja, ganha quem produz mais mídia e melhor. Ganha quem produz mais mídia e melhor. É um negócio de volume. Cara, você já viu NBA? Talvez você não acompanhe NBA. NBA tem uma porrada de jogos. Os caras jogam basquete a cada dois, três dias. O ano inteiro. Então, por que tem tanto jogo na NBA? Cara, porque é mídia. Porque quanto mais jogo, mais eu consigo passar o jogo na televisão, mais mídia. Mais mídia significa mais patrocinadores, mais dinheiro para a empresa. Os caras estão aumentando o número de times na Copa do Mundo, se eu não me engano. Os caras estão aumentando o número de times no Campeonato Mundial. Por quê? Porque é mídia. Se eu tenho mais jogos, eu tenho mais gente assistindo, eu tenho mais espaço para patrocinador, eu faço mais dinheiro. O jogo na internet, ele é centrado em mídia. E existe um segundo ponto, que é o seguinte. É um jogo centrado na personalidade. Na pessoa física. Esse daqui é um jogo em que a pessoa física importa muito. É só você ver todos os caras que vão crescendo na internet e que vão criando negócios gigantescos. Lembra aquele ator? Como é que é o nome daquele cara que faz o Deadpool? O ator do Deadpool. O ator Deadpool. Aquele cara é um dos caras mais ricos que tem ali dentro de Hollywood. O Ryan Reynolds. Como é que esse cara ficou muito, muito rico? Ele começou a usar ele, a pessoa física dele, para vender marcas. Aí ele vai lá e criou uma marca de bebida. Aí ele criou as propagandas. Ele criou a mídia com o rosto dele para vender a marca de bebida. Sim. Esse cara é um de inúmeros casos. O The Rock, The Rock fez a mesma coisa. Então, os caras constroem a imagem com mídia e depois eles criam os seus próprios canais de mídia para divulgar os seus próprios produtos. Isto é o jogo da internet. O jogo da internet é eu vou criar conteúdo porque conteúdo é a base imutável do jogo. Todo o resto vai variar. Num ano o lançamento funciona, no outro funciona o perpétuo, no outro funciona o funil, no outro funciona não sei o quê. Dali a pouco para de funcionar, alguém inventa um modelo novo. Agora, o que nunca, nunca, nunca muda é mídia. E o que acontece com todo mundo que persevera na mídia? Cresce. Isso é o que acontece. Todo mundo que persevera cresce por quê? Porque quase ninguém persevera. Porque demora. Eu comecei em 2018. Ninguém me ouvia em 2018. Agora eu estou em 2024. Hoje eu sou ouvido. Eu só estou aqui por seis anos sem parar. Eu fiz centenas de lives. Eu fiz dezenas de lives para ninguém. Zero pessoas. Ou uma pessoa na live. Era uma pessoa. Seu nome dela, mandei até presente por agradecer, por ter estado sozinha em tantas lives minhas. Eu só fiquei por mais tempo. Continuei aprendendo. Continuei estudando. Continuei melhorando. Continuei desenvolvendo novas ideias. Ao ponto, até chegar no ponto, em que as pessoas me ouvem. E a mídia, por ser gratuita, me custou muito mais tempo do que dinheiro. Eu só precisei ficar, permanecer, perseverar. E aí o que acontece? Agora eu consigo vender múltiplas coisas. Eu tenho fonte de renda do YouTube. Eu tenho fonte de renda de afiliado. Eu tenho fonte de renda dos meus produtos. Eu tenho fonte de renda de produto físico. Eu tenho fonte de renda de produto digital. Eu tenho fonte de renda de mentoria, de prestação de serviço. Por que isso é possível? Porque eu me concentrei em aprender a coisa mais importante de todas as internas, que é conteúdo, que é mídia. Eu te desafio. Procura todos os caras grandes que você segue. Todo mundo que você gosta. E vê qual a frequência de mídia que esses caras colocam. Qual a frequência de conteúdo desses caras. Qual a frequência de conteúdo do Érico, do Pedro Sobral, do Gary V. De todo cara que você for olhar, grande, relevante no mercado, que não para de crescer, que não para de faturar, o que ele faz, e não para nunca de fazer, é mídia. Esse cara cria conteúdo. Então, o que é esse vídeo aqui? Isso aqui é um aviso, porque é o seguinte, vão te prometer milhões e milhões de coisas. Inclusive, eu vou te pedir uma coisa, se inscreve no canal aqui. Vão te prometer muitas coisas. Vão te prometer um novo método de venda. Vão te prometer um jeito mais rápido de fazer dinheiro. Vão te prometer um monte de coisas. No fundo, o que funciona é criar conteúdo. É nunca parar de criar conteúdo. E aí, você pode aplicar qualquer processo de venda. Você pode aplicar qualquer fórmula de conversa, qualquer script. Você pode aplicar qualquer coisa. Porque se você tem volume de conteúdo e bom, o conteúdo tem que ser bom e muito. Você vai ser muito e muito bem feito. Se você tem isso, tanto faz. Você vai fazer igual eu. Você vai mandar áudio de WhatsApp e vai vender coisas caras. Por quê? Porque o conteúdo constrói a tua autoridade. Porque o que constrói a autoridade são duas coisas. É provar. Provar é prova. E prova de dois jeitos. Ou eu provo mostrando evidência. Então, eu venho aqui, sei lá, eu abro minha conta bancária e te mostro o quanto eu tenho. Entendeu? Ou eu mostro o meu cafezal para te mostrar todos os cafés que eu produzo. Se eu for um vendedor de café. Ou seja, é prova, evidência. Ou eu preciso ensinar as coisas. Te ensinar, primeiro, abrir a tua cabeça. Expandir a tua consciência para você aprender, saber coisas novas que você não sabia antes. E segundo, te dar meios de ação. Formas de fazer as coisas. Nesse vídeo, eu estou expandindo a tua consciência. Eu não estou te dando uma forma de fazer. Eu não estou te ensinando a gravar um vídeo, a escrever um carrossel. Mas eu tenho esses vídeos no canal. Então, eu tenho os vídeos onde eu te dou meios de ação. Eu te torno capaz de fazer coisas novas que você não conseguia fazer antes. E só que um professor tende a fazer. Um mestre tem que fazer isso, né? Ele te dá meios de ação novos. Agora, eu faço essas duas coisas. Eu crio esse conteúdo. E aí, isso dá autoridade. Porque isso prova que eu entendo do assunto. Ou eu provo com a evidência, ou eu provo fazendo essas duas coisas. Que é ensinando. Expandindo a consciência e dando meios de ação. Isso aí é mídia. É conteúdo. Este conteúdo é o que faz com que você queira... Olha que coisa doida que é. É criado por uma pessoa física. Eu com o meu rosto aqui, com o meu jeito de falar, com as minhas ideias. Faz com que você vá se aproximando de mim e querendo saber mais do que eu sei. Esse é o processo da internet. Inclusive, é muito importante que você assista um vídeo que eu vou deixar na descrição. Que é o vídeo de como funciona o desejo mimético. De como gerar desejo aqui na internet. Você vai entender. Ele é um complemento a esse vídeo aqui. Vai estar na descrição aqui do vídeo. Esse movimento, isso daqui, é o que faz você querer estar perto de mim. Portanto, querer dar um próximo passo e adquirir algo que eu tenho. É isso que você tem que fazer na internet. É isso que todo mundo faz na internet. E é só isso que importa. Se você só chegar aqui, todo dia, apertar o botão da tua câmera e fazer um vídeo. Igual, cara, percebe que este vídeo não tem um corte. Eu só apertei o botão da câmera. Eu cortei o começo, a hora que eu aperto. Eu vou pedir para nem cortar, na verdade. Vou pedir só para deixar o começo aqui. Vou botar só um preto e branco para ver eu bater na palma para você ver que eu alinho o microfone com a câmera. E eu vou terminar esse vídeo e vou apertar o botão da câmera de novo. E acabou aí. O vídeo acabou aí. Então, olha só que coisa. Você sequer precisa saber editar um vídeo. Você primeiro precisa aprender a estar todos os dias. Se você não aprender a estar todos os dias, você vai perder porque você não vai ter produzido mídia suficiente para aparecer no meio de tanta outra mídia. É muito conteúdo que tem na internet, mas são pouquíssimas pessoas que vão perseverar por anos até que o seu conteúdo seja encontrado. Assim, para o meu YouTube ter sido encontrado, eu precisei de 66 vídeos nessa leva. Esse é o vídeo 123 ou 124. poucas pessoas aguentariam 66 vídeos que é pouco. Eu me propus aguentar mil vídeos até o meu YouTube dar certo. Eu aguentei 124 até agora. É pouco. 124 vídeos não deu nem um ano para mim. Se você precisasse um vídeo por semana seriam dois anos de trabalho. Agora, isso daqui é o trabalho. Se você não está disposto a aprender a criar conteúdo todo dia, você provavelmente não vai vencer nesse jogo. essa é a real. Tu pode duvidar de mim, tu pode achar muito, tu pode me achar exagerado, tu pode discordar. Só que, cara, olha, olha para as coisas, olha para a realidade, olha para o mercado, você vai ver que o que está acontecendo é estar vencendo quem permanece produzindo conteúdo. Todo o resto pode mudar. Quem produz conteúdo vai estar sempre vendendo, sempre conseguindo clientes, sempre crescendo. Porque este jogo na internet é um jogo de produção de conteúdo. Ele é feito para quem está disposto a criar conteúdo. Por isso que eu falo, se você não está disposto a criar conteúdo, você não tem que estar na internet. Chegou o Bilbo aqui, todo molhado da chuva. Se você não está disposto a criar conteúdo, você não tem que estar aqui na internet. Porque você não vai curtir esse processo, você não vai curtir esse jogo, você não vai conseguir jogar ele, porque ele é um jogo de criação de conteúdo. e qualquer um que venda você não precisar de criar conteúdo, não vai funcionar. Eu não acho que funciona. Eu não vi funcionar. O que eu vi é funcionar para quem cria conteúdo. Beleza? Se inscreve no canal, comenta o que você acha, me diz a sua opinião, se você concorda ou discorda de mim. Eu gosto muito de ler os comentários, mesmo não conseguindo responder todos, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.